Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não. Quem quer um sorvete? Todos gostam de sorvete na praia. Eu queria fazer um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça pra baixo. Damos uma batidinha nele. E alakazam, um castelo de neve. Castelo de neve. Eu adoro praia. Eu adoro a neve. Eu adoro muita praia e a neve.